É, tamo andando para a Coritiba. Quanto que eu tenho que virar com o piloto? Ali na esquerda, lá na frente. Ali na... Pada Agostinho? Não, Martinho. Martinho Afonso. Então é na segunda? É. Você falou que nós não ia entrar na Martinho Afonso. Você não está copilatando direito, não. Eu podia ter ido lá pela outra. Fez eu fazer umas quebradas à toa. Esse Google Maps aí está de sacanagem com nós. Ele está achando que nós estamos de carro ou de moto. Nós estamos de... Caminhão, né? Aqui é o bairro Campina do Siqueira. Ali é um terminal de ônibus. E aí nós vamos montar a frente. Olha que rua bonita para cá. Aqui é o quadriado de Chichinha. Tamo na Martinho Afonso já. Olha só. Curitiba está cada vez mais de pé. É, aqui nós estamos na rua. Padre Martinho Afonso. E acho que é Padre Martinho Afonso. Não. Não sei se é Padre... Ah, é Martinho Afonso. Aí a linha de baixo paralela... Nossa, a esquerda é Padre Agostinho. A outra de baixo, não lembro o nome. E paralela a nós aqui, umas 6, 7 quadros lá para cima é a Avenida Batel. Essa rua aqui seguindo sempre reto, sempre reto. Vai cair na 13 de maio. E a 13 de maio vai cair direto lá no Teatro Guaíra. Isso vai virar a esquerda e vai para o Alto da 15. Alto da 15 fica lá do outro lado da cidade. E aí, lá você já vai para o Tarumã. E o Tarumã vai para Pinhais. Mas nós não vamos... Não é nosso destino. Nosso destino é A.U. Até agora nós só subimos. Agora nós vamos descer bastante. Depois mais uma subidinha e daí já chegamos na rua 13 de maio. Olha aqui. Acho que é IP Rosa bonito ali, ó. Curitiba tem muito disso. É, ali na frente, pegando a direita, vai para o centro. É a rua que tem uns chorão ali. O chorão é uma árvore. Ela cai os... Ela não tem folha. Ela tem umas... Como se fosse um nós se come, mas é uns galhos que choram, assim. Vamos ver se acho que dá para vir algum ali para frente. Daí eu vou filmar para vocês. Com o piloto? Reto ainda, com o piloto? Olha lá. Você reclama da vida, ó. Não tem como trabalhar. Olha lá o homem, ó. Cadeirando e pendendo pano de prato. Uma praça. Praça, 29 de março. Aperta no meio para focar. Eu não vou ir. Fora, da tela. Da tela. Só para... É. Por favor. Ah, por favor. Tem uma igreja bonita aí, ó. Não me perguntem o nome dessa igreja que eu não sei. Lá é igreja. Lá é a torre da... Antiga torre da Telepar. Opa! Que não é mais Telepar, né? Na primeira. Aí tem uma outra que fica lá atrás. Mais para o lado. Não dá para ver agora. É onde você pode vir e ver Curitiba de cima. É aqui. Já acho que termina a rua Martinho Afonso. A gente já deve ser 13 de maio. Olha que árvore bonita. Vamos passar por um pequeno túnel. Ainda é Martinho Afonso. Depois da curva começa a ser rua 13 de maio. Aqui já? Aqui, ó. Seguindo reto lá embaixo. Lá é o teatro Guaíra. Aqui nós vamos virar esquerda. Paraná Previdência. Aqui é. Coloca os papéis ali. Aqui, se eu não me engano, é o cemitério municipal. Vamos virar onde, Matheus? É, e continua, né? Continua, né? Continua reto ali? É. O quê? É, logo mais ali embaixo, a nossa esquerda fica o centro signo. Fica a Prefeitura de Curitiba, fica o Palácio do Governador. E um pouco antes ali, ó. Sem virar, sem nada. É, a nossa direita é o Shopping Miller. É, o Copiloto que me informou que eu tenho que virar esquerda. Olha, ali é o Shopping Miller. Aqui que é o piloto? Vira a esquerda? Sim. Olha lá o Shopping Miller. Agora estamos na Avenida Mateus Leme. A Avenida Mateus Leme, ela vai se tornar lá pra frente a Rodovia dos Minérios. Vai passar por um monte de bairro e lá adiante ela se transforma em Rodovia dos Minérios. Rodovia dos Minérios é onde... É da onde tem fábrica de cimento e tem muitas moinhas de cal. Cal e calcário, né? Ali, Almirante Amandaré, Itaperuçu e Rio Branco. É... O Jás Singular, né? É? É Jás Singular VG. O Balanço Geral. Vocês me desculpem aí que eu tô filmando meio mal, mas ainda não tem um GoPro. E o áudio não sai muito alto. De vez em quando sai alto, de vez em quando não se escuta nada, mas... Com o tempo a gente melhora. A Avenida Mateus Leme, 9h15 da manhã da sexta-feira, que não é 13, é 26... Ainda bem, hein? Ainda bem, né? Vermeio a coisa. E lá mais uma igreja bonita, ó. Também não me pergunte o nome da igreja, que eu não sei. Mas é uma igreja bonita. O que o piloto falou que deve ser São João, mano? Não, não é não, acho. Nós já vamos saber. A gente não fala assim. Não. E daí? Bonita a igreja? Portal Polonês. Ali atrás das nossas costas tinha entrada para o Bosque de João Paulo II. Muito bonito. Vira onde? Próxima direita. Aqui já ficou o piloto. Entremos na rua José Sabóia Cortes. Que bonito aí. Olha, aqui é o rio Belém. É o rio que corta dentro, tipo, é por baixo. A maioria dele passa por baixo. Em galerias. Passa, acho que se eu não me engano, por dentro do passeio público. E daí lá pra frente ele se torna um esgotão a céu aberto. Agora estamos na rua Marechal Ernst. E agora, piloto, lá ou aqui? Lá, lá. Lá. Aqui é o tal do clube Urca. Não tinha ouvido falar. Vamos virar direita aqui na rua São Sebastião. Olha que rua bonita. Quase não. Tem IP roxo aí? Nossa. Olá, Matheus. Nós estamos com carvão. Só faltava carne. Olha o caminhão de carne ali, ó. Cheinho de carne. Vamos andar agora. Reto. E aí, nossa, veja só. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, hein? A natureza é perfeita, né? Bonato. Uma pracinha pequena. Se chama Largo Ovelhador Dorgelo Biazzetto. É, aqui nessa região, que não sei onde aí, ficava uma penitenciária. Antigamente. Sabia, copiloto? Muito medo. Muito medo. A esquerda já? Não. 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 Obrigado.